Eu estou com uma fominha danada. A senhora já comeu três frangos. Mas não é fácil parir trigêmeos. Ô, seu amor... Gente, você já é mula de mar. Ixi, tirei as tripas com as minhas próprias mãos. Aquele leitãozinho que vive aí pelo casarão. Rabicó, o porquinho de estimazão de papai. Não é possível. Sorte feita, senhorzinha. Quero mais. Quero mais. Chocolate. Quero mais. Menos. Quero mais. Menos, senhorzinha. Quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Calma, doce amor. Rabicó, cadê você, Rabicó? Cadê o Rabicó? Ah, e agora? Cadê você, Rabicó? Cadê o Rabicó? Oba! Pururuca! Os leitão com três cabeças? É a primeira vez que eu vejo. Vou lamber tudo com... Ketchup. Rabicó! Vamos lá, Rabicó. Vem cá, Rabicó. Cadê você, Rabicó? Vem cá. A humo de justiça? Ah, não! Os meus rebentos! Os nossos rebentos! Serão os bebês devorados pelo chapado e malvado Leofuncio? Descobrirá, Leofuncio, que Rabicó foi parar no bucho de Maura. Terá a muca se apaixonado pelo armário?